Você pode me ouvir Desculpa parecer assim, não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Romeu A voz que apaixona Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina um relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu bebi, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma triplitonita Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu bebi, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma triplitonita Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, é pra te pique Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou Então, antes de me diga Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminhantado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei É o Romeu Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminhantado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com noiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com laiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com naiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com naiva Você com naiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Romero A voz que apaixona Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender Que é melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo Que eu já te explico Eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo? Romero A voz que apaixona Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender E é melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo Que eu já te explico Que eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo? Falou, Romeu Essa aqui é Brasil, né? Bora cantar pra ela? Meu amigo Marte Manda os brothers Essa é Brasil Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando Não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto Não aguento Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando Eu não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto Eu não aguento Amor, eu não entendo isso Cê tá tornando difícil pra mim 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 Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Meu brothers, sucesso em todo o Brasil Romero Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando Não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto Não aguento Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando Eu não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto Eu não aguento Amor, eu não entendo isso Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto Não aguento Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Cê tá achando que vai Não vai, não vai, não vai Não vai me esquecer Não, eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Romeu Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Já tem uma semana Que eu tô Limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa e fazer Um love Um love Com você Um love Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Romero A voz que apaixonou Já tem eu Já tem uma semana Que eu tô Limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa e fazer Um love Um love Com você Um love Um love Com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Romeu A voz que apaixona Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Ficou na esperança De você me ligar Tô louco de saudades E eu queria voltar Te ama Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Desse seu amor Então por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Pedir mais uma chance Pra eu te provar Liga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Romeu A voz que apaixona Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Ficou na esperança De você me ligar Tô louco de saudades E eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Desse seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Liga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tô em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi Pra você Eu sempre me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falo em cima Acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu tô solteiro Te falo em cima Acredito Agora vai me dar valor Romeu A voz que apaixona Eu sempre fiz de tudo Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tô em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi Pra você Eu sempre me entreguei Eu sempre me entreguei A você Chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falo em cima Acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falo em cima Acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falo em cima Acredito Agora vai me dar valor É o Romeu A voz que apaixona De quem foi a culpa Se o nosso amor Chegou ao fim Éramos felizes Mas que pena acabou Tudo terminou Eu quis Me diz que não vai Te ter de novo Ai Eu amo sincero Lembra que a gente se ama Ai A saudade em meu peito É a minha linda estrela Do amanhã Do amanhã É o Romeu A voz que apaixona Eu quis Eu quis Te ter de novo Sinto Sinto a falta de você Éramos felizes Éramos felizes Éramos felizes Mas que pena que acabou Tudo terminou Me diz que não vai Ai Meu amor sincero Lembra que a gente se ama Ai A saudade em meu peito É a minha linda estrela Do amanhã Meu amor sincero Meu amor sincero Meu amor sincero Lembra que a gente se ama Meu amor sincero A saudade em meu peito Minha linda estrela Do amanhã É o Romeu Eu A voz que apaixona Minha linda Só Se não for você Você não vai ser Não vai ser ninguém É o Romeu A voz que apaixona Só Você Eu 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 Volta Volta Eu 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 Sabe Eu 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 Vou Eu 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 Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Romeu, a voz que apaixona Eu sei que você vai rir, vai falar que não Que o amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico bem dos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, super bestiviseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não Que o amor é assim, uma contramão Eu sei que vai passar, então deixa assim Eu fico bem dos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, super bestiviseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Vai se livrar demais, que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz, a gente acaba acordando Você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, super bestiviseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, super bestiviseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Romeu Romeu, a voz que apaixona Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor A vida aí ela já tá falando Que tá com saudade está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Né, nenê? Ela despeça baladas Amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Que tá com saudade Não era um homem que você прикalte Que eu sou o seu esquema preferido Você nunca te amou Bem-se mas eu fico Mas quando ela me des Pronounce E eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Você só me procura quando tá carente Só me liga quando seu boy não atende Tá com vontade, vontade de querer Qual o problema que seu atual não pode resolver Será que é cama, é beijo, um abraço? Ou desabafo que ele não quis saber? E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Será que é cama, é beijo, um abraço Ou desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez Pra perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Olha eu te salvando outra vez A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela? Entrei No meu WhatsApp Tinha uma mensagem e sua olhei E vi uma imagem que mostrava Que sua estrutura Que sua estrutura não estava bem Está sentindo falta de alguém E se alguém sou eu Você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta Eu sou seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu E se alguém sou eu E se alguém sou eu Você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta Eu sou seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Tá revirando minhas coisas Usando meu celular Ligada com quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Paranóia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Romeu Romeu A base ficando maluca Paranóia na cabeça Me pede a localização Me pede a localização Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Romeu A voz que apaixona Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Pra machucar É o Romeu Falam de amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desisti de você demais Pra mim Vou te dar cinco motivos Pra sorrir Você é meu diamante Dois Te quero a todo instante Três O beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro Seu cheiro ainda posso sentir Cinco Escuto sua voz daqui Esse delírio É culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Desse amor Desse amor Que a gente construiu E desistir de você demais E desistir de você demais Pra mim Vou te dar cinco motivos Te mostrar sorrir E desistir de você demais E desistir de você demais É culpa desse amor Que ainda vive em mim O meu doIS Que ainda não morre Que ainda não morre E desistir de você demais E desistir de você demais Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Para, não fala, solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase em vinte e poucas horas Vou te dizer, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Uh, 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 uh Não chorar, quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Então por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver, estou sofrendo querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Amor, eu te amo, eu te amo E não vivo sem você Oh, 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 oh Não está sendo fácil, tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Um por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver, tô sofrendo querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Amor, eu te amo, eu te amo E não vivo sem você Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Romeu, a voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser arrasto seu ex, não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu, foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu O seu coração não teve dó do meu O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não teve dó do meu Agora não teve dó do meu Agora não quer ser arrasto seu ex, não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Não foi jogo meu, foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu Então você perdeu Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Comensagem é fácil terminar Me esfria a cabeça, coitado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Sem ter como te localizar Seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Se eu for também Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Essa é mais uma do repertório do Romeu Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Romero A voz que apaixona Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Pra apaixonar os corações É o Romeu É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto e você pisou em mim É melhor É melhor não insistir Eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Acabou aqui Acabou aqui É o Romeu É o Romeu É o Romeu Prometeu me amar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Você brincar Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Te ouvir Romeu A voz que apaixona Viu no seu stories Que já tem um novo amor Se eu te liguei Não ouvi o seu alô Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar Desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar Desprezo com dor Viu no seu amor Viu no seu stories Que já tem um novo amor Se eu te liguei Não ouvi o seu alô Nem acreditei Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Te fazer feliz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar Desprezo com dor E você vir me procurar Não tem nenhum monde Ruhami המ�amor Primeira A A Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Estou maluco para te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais entrar A voz que apaixona Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a milha, volta ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a milha, volta ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a milha, volta ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Ou no meu colchão Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que bem quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa Me recusa Acabou 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 Amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa Acabou 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 Amor Acabou 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 Amor 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 Acabou Acabou Amor 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 Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Será que é cama, é beijo, um abraço Ou desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez Pra perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Olha eu te salvando outra vez Romeu, a voz que apaixona No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passo E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Por dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Estiver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Subiu, me assume Subiu, me assume No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passo E amanheceu E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Estiver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Subiu, me assume Subiu, me assume Romeo A voz que apaixona Vindo seu stories Que já tem um novo amor Se eu te liguei Não ouvi o seu alô Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor se acabar E você vem me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vem me procurar E você vem me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Romeo A voz que apaixona Vindo seu stories Que já tem um novo amor Se eu te liguei Se eu te liguei Não ouvi o seu alô Nem acreditei Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Como eu não fiz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor se acabar E você vem me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vem me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vem me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor A voz que apaixona Acabei de terminar Fui em um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Não me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas num quarto ao lado Ouvindo uma voz Que lembra a minha ex Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Arrumei uma voz que apaixona Acabei de terminar E em um bordel desabafar E em um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Não me acalmaram Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas num quarto ao lado Mas num quarto ao lado Ouvindo uma voz Que lembra a minha ex Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Arrumei uma voz que apaixona Romeu, a voz que apaixona Eu bebi demais, eu pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse meu desejo pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Romeu, a voz que apaixona Ou eu bebi demais, eu pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Nada disso Se fosse meu desejo pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar A minha mente acha que só quer me usar Para a porta aberta A porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Romeo A voz que apaixona O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Em mim Em mim Tantas noites sem fim Em sonhas desse amor Sai pra não te tirei De mim Sentir Sentir O meu mundo O meu mundo não tem sol É só escuridão O meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Uma paixão Uma paixão O meu coração O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Em mim Em mim Tantas noites sem fim Tantas noites sem fim Em sonhas desse amor Saiba Saiba não te tirei Saiba não te tirei Sentir 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 O meu mundo O meu mundo não tem sol É só escuridão O meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Uma paixão É o Romeu Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí É o meu É o meu É o meu Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Romeu A voz que apaixona O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Em mim Tantas noites sem fim Em sonhas desse amor Sai pra não te tirei De mim Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Romeo A voz que apaixona O meu coração não cura essa paixão Você está tão viva em mim Tantas noites sem fim Em sonhas desse amor Sai pra não te tirei de mim Sentia o meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto fico vendo as fotos de uma paixão Sentia o meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto fico vendo as fotos de uma paixão No meu quarto fico vendo as fotos de uma paixão Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Eu não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Romeu, a voz que apaixona Mori no tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Porque eu tenei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Um por dois é doença É sofrer dobrado, disposto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender E a vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Uma por dois é doença É sofrer dobrado, disposto ao quadrado Não compensa Não compensa Deve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Romeu, a voz que apaixona Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta por graveto uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Romeu, a voz que apaixona Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta por graveto uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Por que você mexeu com meu coração? Por que você mexeu com meu coração? Sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei Mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Romero Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu Me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei Mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não deixei de te amar Não vou te obrigar A ficar aqui Não tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Romeu A voz que apaixona Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sob a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Você já me destramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me entendendo Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Você já me destramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me entendendo Romeu, a voz que apaixona No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou e quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Romeu, a voz que apaixona E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah É o Romeu Falando de amor Por que você mentiu? Não disse que ia embora Você me enganou E o que é que eu faço agora Sem você aqui Tudo é solidão Quantas vezes eu busquei Seu corpo em um outro alguém Mas eu não encontrei Só você me faz bem Não posso acreditar Que você me abandonou Abalando o nosso amor Por que você mentiu? Não disse que ia embora Você me enganou Você me enganou E o que é que eu faço agora Sem você aqui Tudo é solidão Quantas vezes eu busquei Quantas vezes eu busquei Seu corpo em um outro alguém Mas eu não encontrei Só você me faz bem Não posso acreditar Que você me abandonou Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Quantas vezes eu busquei Seu corpo em um outro alguém Mas eu não encontrei Só você me faz bem Não posso acreditar Que você me abandonou Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Romeu Não vou te obrigar A ficar aqui Não tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Cada um por si O ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudades, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Perdi mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Romeu A voz que apaixona Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudades, eu queria voltar Te amar Te amar Te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Perdi mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Ela sabe Que mexeu comigo Quando posta um coração Com seu nome Junto ao nome dele Que linda declaração Logo eu Que nunca Quis saber Desses detalhes de paixão Balancei Possei mal Minha ex Minha ex Mexeu com o meu coração Toca DJ Cleiton Vai Toca DJ Cleiton Vai É o top DJ da fronteira Toca DJ Cleiton Vai Romeu A voz A voz Que apaixona Romeu Ela sabe Que mexeu comigo Quando posta um coração Quando posta um coração Com seu nome Junto ao nome dele Que linda Que linda declaração Que linda declaração Que linda declaração Balancei Balancei Possei mal Minha ex Mexeu com o meu coração Toca DJ Cleiton Toca DJ Cleiton Vai É o top DJ da fronteira Toca DJ Cleiton Vai Toca DJ Cleiton É o top DJ da fronteira Toca DJ Cleiton R.O.M.E.O Nem faz tanto tempo assim, o dia que se foi Mas já não suporto a dor desse amor Ficou sem entender a sua decisão Se dias atrás desvia-se em seu coração Pai me diz qual foi o erro que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Vai e volta aqui Quero seu toque em mim Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Vai e volta aqui Quero seu toque em mim Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões Do meu coração Isso de tanto faz não funcionar em mim Quero você de novo aqui Pro meu coração É que eu te amo É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você É que eu te amo É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Então por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Tô sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Então por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Preciso ouvir sua voz Estou só E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você E não vivo sem você Acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Romeu A voz que apaixona Deveria ter passado Alquim gel no peito E evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco Mortei Mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa E fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Romero A voz que apaixona Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa E fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Vem 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 Romero Alãozinho Simplesmente romântico Pra que esconder, que te quero e você ainda me quer Pra que enganar o coração, sofrer Por que deixar pra trás, todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes, a opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter você pra mim de novo Na tua saudade não deixa pra depois O que deixar pra trás, todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes, a opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter você pra mim de novo Na tua saudade não deixa pra depois Pra que esconder esse amor Se te quero e você ainda me quer Se te quero e você ainda me quer Não deu pra entender Deixa eu ter você pra mim de novo 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 O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe convém tá passando o que eu passei Não foi jogo meu, foi um jogo seu E você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu O meu, a voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe comentar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu, foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Então você perdeu Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta aqui meu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem Se não for eu vai ser quem Se não for eu vai ser quem O amor deu Se não for eu vai ser quem Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Sucesso É o Romeu Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai se arrepender Tu vai embora Meus beijar Meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te abenço Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia então Romeo Quero arrancar você daqui pela milésima vez Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem vou Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem vou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire e joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Algo de errado aqui em mim Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor O pobre coração que insiste em quem vou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire e joga fora Quem só te quer tão bem Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijinho da tua boca Te deixa louca Sonhei com o teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Não deixa eu falar pra você É o Romeu Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, deixar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Perdeu Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Romeu, a voz que apaixona Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico ouvindo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Tua poderosa, super bestia e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão Eu sei que vai passar, então deixa assim Eu fico ouvindo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Tua poderosa, super bestia e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Vai se livrar de nós, que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz, a gente acaba acordando Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Tua poderosa, super bestia e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Tua poderosa, super bestia e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Que eu escolhi, pra me aproximar Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar, segurar sua mão Não quis esperar, o filme acaba Pra te dizer, pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olha pro lado e sentir Quando olha pro lado e sentir Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você, meu bebê Vou cuidar de você, yeah, yeah Vou cuidar de você, mesmo sem saber Vou cuidar de você, yeah, yeah Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar, segurar sua mão Não quis esperar, não quis esperar Não quis esperar o filme acabar Pra te dizer, pra não se preocupar Porque vou cuidar de você, yeah, yeah Porque vou estar aqui, meu bebê Vou cuidar de você, yeah, yeah Vou cuidar de você, yeah, yeah Vou cuidar de você, mesmo sem saber Vou cuidar de você, yeah, yeah E pode se arrumar tranquilo Eu tô de boa aqui no sofá Sua mãe tá me mostrando suas fotos de uns anos atrás E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeu A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo hoje tá decotado Eu posso até não ser seu príncipe encantado Mas eu sou, mas eu sou Eu sou, seu corpo arrepiado Cama, barra, dançado Eu sou aqui Desde o demorado Conjunto o safado Eu sou, ciúme, passageiro Mas é só com medo de perder você Eu amo você Eu amo você E que Romeu quer O melhor conto de fadas vai ser sempre eu e você Yeah, yeah, yeah Vai ser sempre eu e você Yeah, yeah, yeah E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeu A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo hoje tá decotado E eu posso até não ser seu príncipe encantado Mas eu sou, mas eu sou Eu sou, seu corpo arrepiado Cama, barra, dançado Eu sou aqui Desde o demorado Conjunto o safado Eu sou, ciúme, passageiro Mas é só com medo de perder você Eu amo você E que Romeu quer O melhor conto de fadas vai ser sempre eu e você Yeah, yeah, yeah Vai ser sempre eu e você Yeah, yeah, yeah É o Romeu A voz que apaixona Tudo parecia mas não era um som Tudo era real Quando toco seus lábios Tira o mundo E me parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração ele vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda Cinderela É o Romeu A voz que apaixonou Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios Tira o mundo E me parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Você existe Eu vou me entregar Meu coração ele vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinterela E no me diz aí as produções, a fábrica é o bom meu E o chancês moral de Ubaí, de onde divulgações, batatas cedês Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que apertou O seu beijo, o seu corpo, tu tem o toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? Porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Sucesso! Repertório novo! É o Romeu Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo Do seu corpo Tu tem o toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem Porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem Porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Romeo Lohan Araújo A voz da emoção Não se sinta assim sem ninguém Amor, estou aqui Com você Com você Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem te abandonar Vão ser o verdadeiro amor Que cura a minha dor Que cura a minha dor Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa escolher O nome do bebê Que nós dá com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto tão honrada Ao seu lado Romeo Lohan Araújo A voz da emoção Não se sinta assim sem ninguém Amor, estou aqui Com você Com você Com você Pra o que vier Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Pra o que vier Sem te abandonar Vão ser o verdadeiro amor Vão ser o verdadeiro amor Que cura a minha dor Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem me abandonar Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa escolher O nome do bebê Que nós dá com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto tão honrada Ao seu lado Você é o meu fechamento Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa escolher O nome do bebê Que nós dá com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto tão amada Ao seu lado Ao seu lado Sei que errei Sei que errei por te trocar Um prato de casata Em seu valor Mas eu erro Me diz se ela vai ganhar Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Oh 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 Ter a chance e consertar as coisas Cair na cilada Negra, arrumaram pra mim Pois sua amiga tá larica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Pois sua amiga tá larica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Pois sua amiga tá larica Me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar E fazer nós dois separar Romero Melhor eu ir Tudo bem vai ser melhor só Mas teve que ser assim E que pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Ainda que demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você Melhor eu ir Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Assim Melhor pra mim E pra você Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa Parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Beber Volta comigo Beber E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Romeu Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois você vem correndo atrás Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora É o Romeu Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois você vem correndo atrás Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Eu tô caindo Se tuvo eu desei Romeo Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Romeo Tô quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Romero Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É pra te pique Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei só se fui esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou Então Antes de ir Antes de ir Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Companhia então Romeu Romeu A minha família A partir de hoje A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Romeu Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me acertar Eu não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Romeu Romeu Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me acertar Eu não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher da minha vida Romeu Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a minha vida Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família A minha família vai me acertar Eu não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Romeu A voz que apaixona Morei no tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só quem apaixonado não pensa Uma por dois é doença É sofrer dobrado, disposto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esquecer E justo agora que esquecer você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Chegou minha vez de te ignorar Nem vou continuar Só quem apaixonado não pensa Uma por dois é doença Uma por dois é doença É sofrer dobrado, disposto ao quadrado Não compensa Deve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esquecer você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra se arrepender Injustou agora que esquecer você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem vou continuar Romeu Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem ritmo Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe o do outro Como se tuas vacas se riscassem procurando o corte São dois corações que explodam quem é o mais forte Você com a raiva me atacando e eu só com o peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscassem procurando o corte São dois corações que explodam quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem ritmo Não tem plateia, não tem bebida Você com a raiva da minha cara e eu só com o peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscassem procurando o corte São dois corações que explodam quem é o mais forte Você com a raiva da minha cara e eu só com o peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscassem procurando o corte São dois corações que explodam quem é o mais forte São dois corações que explodam quem é o mais forte Romeu, a voz que apaixona Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Romeu A voz que apaixona Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Repertório novo, é o Romeu Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas Choro na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Vem, como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela É o Romeu Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas Na, 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 na illustration Choro na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Vem, como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Versão Brasileira Como diz o DJ Ives, eu ouvi Brasil Eu ouvi Hit Chama Romeu Oh, baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar baixinho Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Dizendo pra mim dar tapa na tua raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar na boca Chama de safada No espelhado, mãos Dois do suados é puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca Chama de safada No espelhado, mãos Dois do suados é puxão de cabelo É tapão na raba Põe o silicone e pague com xeréca Pega o sorriso, pega o sorriso Pega o sorriso, pega o sorriso 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 Oh, baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar baixinho Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Dizendo pra mim dá tapar na tua raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca Chama de safada No espelhado, mãos Dois do suados é puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca Chama de safada No espelhado, mãos Dois do suados é puxão de cabelo É tapão na raba Dois do suados é puxão de cabelo Dois do suados é puxão de cabelo Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Romeu, a voz que apaixona Eu sei que você vai rir Vai falar que não, que o amor é assim Uma contramão, eu sei que você vai passar Então deixa assim Eu fico bem dos poucos se afastar de mim Porque você quis Porque você quis, sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Dois do suados é puxão de cabelo Eu sei que você vai passar Então deixa assim Eu fico bem dos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Com a poderosa Superbiz de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Vai se livrar de nós Que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz A gente acaba acordando Você quis, sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Com a poderosa Superbiz de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Porque você quis, sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Com a poderosa Superbiz de visão Eu te digo, meu amor Que o nosso amor já deu Eu te digo, meu amor A voz que apaixona Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Romeu A voz que apaixona Choro toda vez Entro em nosso quarto Toda vez Eu olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar Só decisão de separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você Valor Não serei o mesmo Seu teu amor Choro toda vez Que entre em nosso quarto Toda vez Que eu olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você é caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Cada valor Não serei o mesmo Sem o teu amor É o Romeu A voz que apaixona Uma noite de estrelas Uma noite de estrelas Saímos pra passear Andimos nadas Namorados Com vontade e desejos Soltos pelo ar Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos Te encontrar Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Os meus sonhos mais bonitos Os meus sonhos de amor Não acabar Acabar É o Romeu A voz que apaixona Uma noite de estrelas Uma noite de estrelas Construímos Construímos nosso ninho Como o meu pensamento Vai ficar Os meus sonhos de amor Não acabar Acabar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então você perdeu A CIDADE NO BRASIL 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 ROMEU CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ROMEU A CIDADE NO BRASIL TIRO A CIDADE NO BRASIL DANTRUM Eu AINDA VOU NAMORAR A CIDADE NO BRASIL 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 Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Ou no meu colchão Vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço, então vou voltar Ah, tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Olha o nosso sofá na caixa de tudo A casa que a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem o assolicão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um pouco final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Romeu A voz que apaixona Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa que a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem o assolicão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um pouco final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Romeu, a voz que apaixona Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Romeo A voz que apaixona Ei, me diz Se é risco machucar o coração Fala aí Se eu não vou contar decepção Explica se é certo amar assim Alguém que já se combinou Se eu errei Quando te escolhi Alguém que tem outro calor Me diz se eu vou ser feliz Vivido esse amor secreto Se eu vou trocar de papel Diamante a titular A ex Me diz se eu vou ser feliz Vivido esse amor secreto Se além do retorno vir Vem, vai me trocar também Vivido esse amor secreto Vivido esse amor secreto Vivido esse amor secreto Vivido esse amor secreto Se eu vou trocar de papel Se eu vou trocar de papel Diamante a titular Diamante a titular Me diz se eu vou ser feliz Vivido esse amor secreto Se eu vou trocar de papel Diamante a titular A ex Me diz se eu vou ser feliz Vivido esse amor secreto Se além do retorno vir Vai me trocar também É o Romeu Impressionado com essa mina Sua boca tá insinuando Contemplo a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrios Como as estações Transcente a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que favelado se apaixonou A pressa fundamental que volta em mim Só que vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Ah normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Ah normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Romeu Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que favelado se apaixonou A pressa fundamental que volta em mim Só que vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Ah normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Ah normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah 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 Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me acertar eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Chifre não é vacina A partir de hoje tu vai ser minha mulher Deveria ter passado álcool em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Deveria ter passado álcool em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu, eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor É o momento É o momento Tá de boa que hoje ela não vem Diz, seu amigo meu, só pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco, só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra sair, ela foi com o outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não ouvi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra sair, ela foi com o outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não ouvi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra eu ver se esse amor morre afogado Pulei na piscina, chorei disfarçado Se alguém passa por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivo pra tá desse jeito Isso é preconceito Isso é preconceito Conviveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta Amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Pegou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto com Maquiagem Maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar Dói muito mais Do que o mojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mini saia Hoje você me vê assim E troca de calçada Se soubesse um terço dessa história Que amor você me abraçava E não me apedrejava E não me apedrejava Um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Pegou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar Só que amar Dói muito mais Do que o mojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mini saia Hoje você me vê assim E troca de calçada Se soubesse um terço dessa história Você me abraçava E não me apedrejava Romeu Tá revirando minhas coisas Usando meu celular Ligada com quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Eu tô com a puta Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Romeu Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então Antes de Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pique Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se levou, levou, levou Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Sempre diga assim, amor O amor nos faz pessoas melhores Romero Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Coitado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Vacina Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena Quarentena e álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Romeiro Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É pra te pique Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Tu vai embora, vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Me diga Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Me diga Me diga Eu vou lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor Se for amor E no meu coração E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tá mandando fotos de vocês pra mim E jurando E jurando que tá feliz Mas tem algo de errado Na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Isso não é uma competição Mas se fosse Me desculpe Que coisa falta Que sou eu Falta eu Que sou eu Falta eu Que sou eu Falta eu Falta eu Que sou eu Falta eu Eu É o Romeu A voz que apaixona Que sou eu Você não Se for você Não vai ser Ninguém É o Romeu É o Romeu A voz que apaixona Eu Só Se for você Você não Não vai ser Ninguém Se for você Se for você Coïn Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de ir, me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia? Que vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de ir, eu te dei toda a minha vida? Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se levou, levou, levou Antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de ir, me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Então Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Romeu A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Ah, mas curei Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu Romeu Romeu A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Ah, mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu É o Romeu Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Te deixa louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você É o Romeu Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Te deixa louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Eu tava aqui pensando Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Oh, 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 oh Homem Oh, 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 oh Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Então por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver, estou sofrendo querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Amor, eu te amo, eu te amo E não vivo sem você Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Acabei de terminar Fui em um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me aclamar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas num quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra a minha ex Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Acabei de terminar, fui em um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel, levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas num quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra a minha ex Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Arrumeu a voz que apaixona É a serestinha do Romeu A voz que apaixona Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Você me levou embora Hoje o caba é fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau É o Romeu A voz que apaixona Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Você me levou embora Hoje o caba é fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau É o Romeu A voz que apaixona Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Então, antes de ir Me diga É pra te pique Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei só se foi esquecida Todos os planos se elevou Levou, levou Levou, levou Então, antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Então, antes de ir Me diga Então, antes de ir Me diga Quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que eu trave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que eu trave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Romeu Romeu A voz que apaixona Eu jurei, eu falei Que não ia me apaixonar Tô no álcool outra vez Tendo suas fotos no celular Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece E agora desconhece Você me tratou Como bobo Você esqueceu Do que me falou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Romeu Romeu A voz que apaixona Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tratou Você me tratou Como bobo Você esqueceu Do que me falou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Romeu A voz que apaixona Esse seu coração frio Beijo quente Tá dando choque térmico Ficou na gente Com tanto esquento Esfria nosso clima Avaria Já já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Esse seu coração frio Beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento Esfria nosso clima Avaria E já já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Eu sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Romeu Romeu A voz que apaixona Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar Se duvidar boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Romeo A voz que apaixona Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade se eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Me dá Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade se eu queria voltar Te amar Te amar Te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Me dá Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim O seu coração não teve dó do meu Mas curei Mas curei da saudade que você deixou Agora Então você perdeu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu O seu coração não teve dó do meu Mas curei Mas curei da saudade que você deixou Agora 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 não quer Se arrastou seu ex Não lhe comentar Não lhe comentar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu E você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu Então você perdeu É o Romeu, a voz que apaixona Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios, tiro o mundo E me parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração, ele vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela É o Romeu, a voz que apaixona Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios, tiro o mundo E me parece tudo sobrenatural E me parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Meu coração, ele vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Romeu, a voz que apaixona Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou você Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta por graveto uma fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa Não quer mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Romeu, a voz que apaixona Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou você Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz E nem se importa Nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamar Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você virou labirinto Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni de dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos Coroa nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos Coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão Biquíni de dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos Coroa nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos Chama a bebê A diferença entre ele e eu É o Romeu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente É o Romeu É o som de paredão, bebê E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente É o Romeu É o som de paredão, bebê É o Bob, é o Bob, é o Bob O príncipe da favela, a favela É o Romeu, a voz que apaixona Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de exalou pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela O príncipe da favela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de exalou pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só os menor hoje de Porsche Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Acredite, persista Creia no seu sonho que um dia cê chega lá Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só os menor hoje de Porsche Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar La 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 ya Romero Sei que errei por te trocar, um prato de casar tem seu valor Mas eu erro por manter a mulher que eu quero, meu amor Agora é grande a saudade aqui da tua boca Quem dera ter a chance e consertar as coisas Cair na cilada, nega, arrumaram por mim Pois sua amiga tá larica, me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar e fazer nós dois separar Pois sua amiga tá larica, me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar e fazer nós dois separar Romero Agora é grande a saudade aqui da tua boca Quem dera ter a chance e consertar as coisas Cair na cilada, nega, arrumaram por mim Pois sua amiga tá larica, me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar e fazer nós dois separar Pois sua amiga tá larica, me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar e fazer nós dois separar Pois sua amiga tá larica, me diz nós dois como é que fica Me diz se ela vai ganhar e fazer nós dois separar Oh, 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 oh Parei, pensei Quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que eu trave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que eu trave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Tá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Tá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você tem meu coração Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Romeu, a voz que apaixona Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou você Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta por graveto uma fogueira que não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Romeu, a voz que apaixonar Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou você Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz E o seu toque não traz Não adianta por graveto uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Quando você disse nunca mais Mal de que mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Um dia depois me procurou Uma voz suave Quase que informal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual E de repente E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Ai eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Como é que eu Como é que eu posso te encontrar Eu sei Que eu Ai eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor Chama Chama, filho Romeu A voz que apaixona Sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que dá Seu coração Tá machucado Demais Não acredita No amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor Me faça Esse favor Inverte em mim Aposta Tudo em mim Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Inverte em mim Aposta Tudo em mim Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Seu coração Tá machucado Demais Não acredita No amor Eu só te peço Eu só te peço Tenta mais uma vez Tudo em mim Eu prometo Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo De tanto apanhar Seu coração Pedro Não ama mais ninguém Mas amolece Mas amolece Esse peito Meu bem E dá uma chance Pra mim Inverte em mim Inverte em mim Aposta Tudo em mim Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Inverte em mim Inverte em mim Aposta Tudo em mim Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama De mãe Comprei casa Enxoval Pro bebê Que eu sonhei Tanto em ter Tomar Não levanto Nem pra tomar Vão E o trabalho Eu acabei Largando Os boletos Insiste em chegar A luz tá Pra cortar Sabe O fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu vir Se eu não matar Saudade Mata Romeu A voz Que apaixona Tomar Não levanto Nem pra tomar Vão E o trabalho Eu acabei Largando Os boletos Insistei Em chegar A luz Tá pra cortar Sabe O fundo Do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu Vício Não matar Saudade Mata É o romero Vai achando Vai achando Que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando Vai achando Tipo Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo É o romero Eu amo a saudade E bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Por segundo Romeu A voz que apaixona Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Esse enxovar pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tomar Não levanto nem pra tomar Vão Eu trabalho Eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar Com cachaça Se eu vir Se eu não matar Saudade Mata Romeu A voz que apaixona Tomar Não levanto nem pra tomar Vão Eu trabalho Eu acabei largando Os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar Com cachaça Se eu vir Se eu não matar Saudade Mata Romela A voz que apaixona Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande O baque agora Mas espera Você vai entender Tô acabando O nosso meu louro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo Romela A voz que apaixona Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande O baque agora Mas espera Você vai entender E é melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo Que eu já te explico Que eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo Tô pegando várias Pensando em você Depois que o fogo apaga Eu fico na deprê A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei A foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natália Natália A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Eu não quero a casa Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natália Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natália Natália Verão brasileira Como disse o DJ Ives Eu ouvi Brasil Eu ouvi Hit Chama Oh, baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Sentando gostoso com o olhar baixinho Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Dizendo pra mim, dá tapa na tua raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar na boca, chamar de safada Tô espelhado com os dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca, chamar de safada Tô espelhado com os dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Põe o silicone e pague com xeréca Temos o olho pra mim, dá pra mim 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 Oh, baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar baixinho Dizendo não para, não vá Tô gemendo com o olhar manhoso Dizendo pra mim, dá tapar na tua raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Romeu, a voz que apaixona Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cedo de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do diavão foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você O Ministério da Saúde adverte Fique em casa Chifre não é vacina Oh meu, a voz que apaixona Deveria ter passado álcool em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite De manhã de tarde me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor Deveria ter passado álcool em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite De manhã de tarde me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor É o Romeu Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Você fala uma coisa o coração quer ouve Mas eu já sei quem tá com a razão É como se a saudade te Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro Minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Vixe aí que tá de boa É o Romeu A voz que apaixona Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Você fala uma coisa o coração quer ouve Mas eu já sei quem tá com a razão É como se a saudade te Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro Minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Isso aí que tá de boa É o Romeu A voz que apaixona Viu no seu stories que já tem um novo amor Se eu te liguei, não ouvi o seu alô Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz? Como eu não fiz, você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Viu no seu stories que já tem um novo amor Se eu te liguei, não ouvi o seu alô Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz? Como eu não fiz, você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor É o Romeu A voz que apaixona É o Romeu A voz que apaixona Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Prometo que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Prometo que eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu nunca Eu nunca Te esqueci Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois Pergunte se depois esvaziei E só pra te avisar Se essa noite Eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram Chegaram Volta pra mim Chegaram Rackearam 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 Dizendo ainda Te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Rackearam 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 Me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração Clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram Com volta pra mim Rackearam 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 Se acaso de madrugada Chegaram Com volta pra mim Rackearam 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 Dizendo ainda Te amo Te amo Te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Rackearam 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 É o Romeu É o Romeu Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando Vai achando tipo Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não Eu quero Quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir Você vai ouvir Eu te amo Eu vou falar que não Quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não Quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo Romeo A voz Que apaixona Vi no seu stories Que já tem um novo amor Se eu te liguei Não ouvi o seu alô Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Osбу BMW Vendo seu stories Aqui já tem um novo amor Se eu te liguei Não ouvi o seu Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz Como eu não fiz, cê vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Romeu, a voz que apaixona Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Alô senhor, simplesmente romântico Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Ra Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Para, não fala Solteiro, cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Vou te dizer, se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor E eu já vou ter que superar do amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar do amor Uh, 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 uh Onde você tá? Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo É o homem Topes do Arrocha Homem e o CRB Ariel, Tão Divulgações DJ Andercínio Paredão de Tsunami Vamos juntos Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo E aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo E aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido É o Romeu É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz Amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo Por isso toda noite você vem Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ah, tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Em ti Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Tá revirando minhas coisas Usando meu celular Ligada com quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Porque você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta A casa ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta É aquela coisa, né, cabra, velho? O cara, quando sonha E mete as caras no mundão aí E diz, eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã, pô O cara consegue, cabra, velho Mas o cara tem que querer, pô A dificuldade tem o cara Vai, 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 dificuldade Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale, mas que barra de ouro E se tudo der certo Daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só os menor hoje de corche Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Acredite, persista Creia no seu sonho que um dia cê chega lá Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale, mas que barra de ouro E se tudo der certo Daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só os menor hoje de corche Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Sempre diga assim ao amor O amor nos faz pessoas melhores Romero Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acaba Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Romero Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina 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 Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acaba Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Romeo A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser arrestou Seu ex Não lhe conventar Fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu E você perdeu Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu Romeu A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser arrestou Agora não quer ser arrestou Então você perdeu Não quer ser arrestou Não quer ser arrestou É que hoje a minha boca A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Não dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você vence alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você vence alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha Canal Estouro Grave E ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você vence alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você vence alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha É o Romeu A voz que apaixona A voz que apaixona Por favor não desliga a escutar o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Prometo que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci É o Romeu É o Romeu Por favor não desliga a escutar o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Prometo que eu nunca te esqueci Eu só fingi Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu nunca te esqueci 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 Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, super visdiviseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, super visdiviseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Romeu, a voz que apaixona O meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo, ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse a isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo, ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse a isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Disse a isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu E saiu Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquele em vão Alô Pindobinha, Pedrinho 17 Produções Lá de C3, o moral de Deus Alô meu parceiro Jackson, acervo News, LX Divulgações Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Alô Pindobinha, Pedrinho 17 Produções Rô Pindobinha, Pedrinho 17 Produções Tô sentando gostoso com o olhar baixinho Tô sentando gostoso com o olhar baixinho É pro chão de cabelo É pra pão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca, de bicha, é tua boca Chamar de safado No espelhado, longe dos suados É pro chão de cabelo É pra pão na raba Conhece silicone e pá de conchereca Oh baby, meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar baixinho Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Dizendo pra mim, dá tapa na tua raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar tua boca, chamar de safada No espelhado, nós dos suados É puxão de cabelo, é trapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar tua boca, chamar de safada No espelhado, nós dos suados É puxão de cabelo, é trapão na raba Romeu, a voz que apaixona Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Romeu, a voz que apaixona Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem ritmo Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a laiva me atacando e eu só com o peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Romil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com a laiva da minha cara e eu só com o peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a laiva me atacando e eu só com o peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Romeu, a voz que apaixona Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Até a cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, volta Rita que eu perdoa a queixa Romeu, a voz que apaixona Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Até a cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, volta Rita que eu perdoa a queixa Romeu, a voz que apaixona Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram, vou voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, vou voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram, vou voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Romeu A voz que apaixonou No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travo O cadáver morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah Romeu A voz que apaixonou E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travo O cadáver morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário Vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado Também Mas juro que só Vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Não sou esse palhaço Que só te enganou É o Romeu A voz que apaixona Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado Já fui enganado Também Mas juro que só Vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Não sou esse palhaço Que só te enganou É o Romeu A voz que apaixona Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suave Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro O meu corpo Meu amor Safado Suave Gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suave Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suave Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suave Gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Sempre diga assim, amor O amor nos faz pessoas melhores Romeu Foram olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Coitado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Vacina Eu preciso me imunizar Fui Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento 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 e fiquei em casa Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Cuidado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Vacina Vacina Eu preciso me imunizar Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração Ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Romeu, a voz que apaixona Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do déjà vu foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui dentro dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Romeu Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cido de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você É o Romeu Impressionado com essa menina Sua boca tá insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que favelado se apaixonou A pressa fundamental que volta em mim Só que vou levar em quadro quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Oh no mal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Oh no mal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Romeu Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que favelado se apaixonou A pressa fundamental que volta em mim Só que vou levar em quadro quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Oh no mal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Que me deixe na ponta do pé Oh no mal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Sei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta aqui meu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Romeu Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta aqui meu coração por favor Escuta teu coração por favor Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Romeu A voz que apaixona Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Chegaram com volta pra mim Aquearam-me, aquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me, aquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo E alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Choro toda vez Entro em nosso quarto Toda vez que eu olho no espelho Toda vez que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça vai mudar Sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você é caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder cada valor Não serei o mesmo Seu teu amor Romeu A voz que apaixona Choro toda vez Entro em nosso quarto Toda vez Eu olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça vai mudar Sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você é caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder cada valor Não serei o mesmo Seu teu amor E pode se arruma tranquila Eu tô de boa aqui no sofá Sua mãe tá me mostrando Suas fotos de uns anos atrás E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeo A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo Hoje tá decotado E eu posso até não ser Seu príncipe encantado Mas eu sou Mas eu sou E eu sou Seu corpo arrepiado Cama pra dançada Eu sou aqui Beijo demorado Conjunto safado E eu sou Ciúme passageiro Mas eu sou Com medo de perder você Eu amo você E que Romeo quer O melhor conto de fadas Vai ser sempre eu e você Vai ser sempre eu e você E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeo A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo Hoje tá decotado E eu posso até não ser Seu príncipe encantado Mas eu sou Mas eu sou E eu sou Seu corpo arrepiado Cama pra dançada Eu sou aqui Beijo demorado Conjunto safado E eu sou Ciúme passageiro Mas eu sou Com medo de perder você Eu amo você E que Romeo quer O melhor conto de fadas Vai ser sempre eu e você Eiei eie Eiei eie Vai ser sempre eu e você Eiei 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 Impresivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coleção Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coleção Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse eu a comunicar Quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Impresivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coleção Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coleção Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me destramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me Entendo Entendo O meu opponent Voz que apaixona Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me destramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo, meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Assim você acaba me perdendo Romeu, a voz que apaixona Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas droga tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Romeu, a voz que apaixona Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas droga tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Minha mensagem é fácil terminar Me esfri a cabeça, coitado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Minha mensagem é fácil terminar Me esfri a cabeça, coitado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Eu jurei, eu falei Que não ia me apaixonar Tô no áudio outra vez Vendo suas fotos no celular Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tratou como robô Você esqueceu do que me falou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Pra mim você mentiu Porque me enganou Romeu Romeu A voz que apaixona Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tirou Você me tratou Você me tratou Como robô Você esqueceu do que me falou Pra mim você mentiu, mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi Minha cabeça, amor Fiz um charminho Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Alô Fiz um charminho Fiz um charminho Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor E o amanhecer Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí enquanto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Tô pegando várias Pensando em você Depois que o fogo apaga Eu fico na deprê A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei A foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natalha Natalha A gente terminou A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei A foda A foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Natalha Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natalha Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natalha Natalha Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Só eu te amei Romeu A voz que apaixona Eu sei que você vai rir Vai falar que não Que o amor é assim Uma contramão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico ouvindo aos poucos se afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa A poderosa Super bestia e visão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor já deu Me dói Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo tempo que eu não sei E todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei Eu sei que você vai rir Vai se lembrar de mim Vai se lembrar de nós Que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz A gente acaba acordando Você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Super bestia e visão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor já deu Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Super bestia e visão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor já deu Romeo A voz que apaixona Sim Eu me perdi Quando você me amou Eu resolvi brincar E agora Que a quero aqui Ela me condenou A pagar sem cessa O Equador Sei que um dia tive as chaves Desse lindo coração Mas não soube fazer Minha parte Quem você ama hoje Não sou eu Sou o ex-amor Da sua vida Não lembra de mim Nem um minuto Digo bye bye Ex-número um Vou te procurar No solzão turbinado Pra te dar Meu amor Zé Roberto Acomanda Vou te procurar No solzão turbinado Pra te dar Meu amor Vou te encontrar No som que é Do começo do Brasil Eu vou te procurar Ah, 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 ah Romeo A voz que apaixona Sei que um dia tive as chaves Desse lindo coração Mas não soube fazer minha parte Quem você ama hoje Não sou eu Sou o ex-amor Da sua vida Não lembra de mim Nem um minuto Digo bye bye Ex-número um Vou te procurar No solzão turbinado Pra te dar Meu amor Zé Roberto Acomanda Vou te procurar No solzão turbinado Pra te dar Meu amor Vou te encontrar No som que é Do começo do Brasil Vou te procurar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Romeu, a voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer se arrestou seu ex Não lhe convém tá fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu Romeu Romeu A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer se arrestou seu ex Não lhe convém tá fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Tá curando outra que sofreu que nem eu Tá curando outra que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu Então você perdeu É o mundo meu Pode vir Tá de boa Que hoje ela não vem Disse o amigo meu Só pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra sair Ela foi com o outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra sair Ela foi com o outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Pulei na piscina tão desesperado Pulei na piscina tão desesperada Romeu, a voz que apaixona Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cedo de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Arrumeu Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cedo de javô foi saindo do tom Ao te ver Partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou te ligar e conseguir Vou te ligar e procurar saber Eu vou te ligar e procurar saber Eu vou tentar continuar a vida Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida sem você Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivo pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta Amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto com a maquiagem E a maquiagem Já solta o quinze mini saia Hoje você me vê assim E toca de calçada Se soubesse um terço Se soubesse um terço dessa história Ser vergonha pra família Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que a nada É muito mais Do que o nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto com a maquiagem Quinze mini saia Hoje você me vê assim E toca de calçada Se soubesse um terço Dessa história Você me abraçava E não me apedrejava Romeu A voz que apaixona Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Disse a isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol O frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Disse a isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol O frio E acabou como um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse a isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol O frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Disse a isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol O frio E acabou como um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu meu coração Por favor Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Só tem eu Só tem eu Volta pelo amor de Deus Romeu Romeu Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Romeu A voz que apaixona Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa que a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem O Sonicão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De montar o inquilino Do seu coração Do seu coração Sempre vai ser Sempre vai ser Romeu A voz que apaixona Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa que a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Você já mudou Você já mudou Você já mudou A mega cena A mega cena da mirada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração Quem tem a chave do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Tá difícil não chorar Eu te perdoa 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 Se inscreva no canal. 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 E quando fala mal de mim, amigo, a fila anda estourada no Brasil. Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana, forró, beijo sacana, chego para ficar, estourou no paredão, em todos os bares. Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana, chego para ficar, estourou no paredão, em todos os bares. Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço meu patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana e quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana, forró beijo sacana, chegou pra ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró beijo sacana, chegou pra ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chegou no forró, a mulherada cola em mim e logo eu me apresento, prazer eu sou Vandinho Quando chegou no forró, a mulherada cola em mim e logo me apresento, prazer eu sou Vandinho Ou venha pra cá, senão a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura, meu irmão Alô, perto de meio, corra sustentido Aqui vai um abraço, um beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total